O universo não entende tempo, isso é física quântica, então tudo aquilo que você joga é o que você vai receber. Então reclamar é clamar duas vezes, é pedir na sequência. E quando você tem esse pensamento da abundância envolto e esse sentimento, é o que você vai trazer de retorno, é o que você vai ter de retorno. E isso está muito relacionado ao dinheiro. Diferente ao como alcançar os seus sonhos, de uma forma mais, não simples, sentindo ali. Você acredita que isso também se aplica no dinheiro, nas finanças? Totalmente. No livro eu falo muito disso, que está relacionado à lei da atração, que é realmente o que eu acredito e o que eu sigo na minha vida e prego e prezo por isso. Porque eu acredito totalmente que o que você emana para o universo é o que você tem de volta. E quando você pensa na abundância como um todo, não só na saúde, não só no amor, não só no trabalho, mas também em relação ao dinheiro, você recebe isso de alguma forma. Se você pensa na escassez e reclama pela escassez, você clama duas vezes. Então é o que você vai trazer. O universo não entende tempo, isso é física quântica. Então tudo aquilo que você joga é o que você vai receber. Então reclamar é clamar duas vezes, é pedir na sequência. E quando você tem esse pensamento da abundância envolto e esse sentimento, é o que você vai trazer de retorno, é o que você vai ter de retorno. E isso está muito relacionado ao dinheiro. Ontem mesmo aconteceu uma coisa, eu estava indo para o estúdio, onde eu ensaio. E é um caminho longo, assim, ele é distante da minha casa. É distante mesmo? Porque a gente está em São Paulo, né? Às vezes o perto demora demais também. Não, ele é distante uma hora, assim. Ah, não, é longe. Uma hora no trânsito. Eita nóis. É, ele é bem distante. E eu tenho meu motorista, mas ontem eu estava afim de dirigir. Então eu pedi, eu falei para ele não ir, porque eu gosto de colocar uma música, eu estava afim de dirigir. Vai no seu mood ali. É, e eu estava mais tranquila. E quando, normalmente quando eu estou com motorista, eu estou atrás no celular o tempo inteiro resolvendo coisas. Trabalhando, fazendo muita coisa. E quando eu vou dirigir, eu adoro dirigir, é uma coisa que eu sempre sonhei em tirar a carta. É mesmo? É, porque está relacionada à minha independência, à minha liberdade, sabe? Entendi. E a liberdade, tanto financeira como emocional, sempre foi uma busca constante na minha vida, desde a infância. Então, eu ali dirigindo, com o celular conectado, com as músicas tocando. E eu passei, parei no sinal e parou um ônibus do meu lado. E o ônibus estava bem cheio. E eu olhei para as pessoas no ônibus. E eu olhei para mim. Eu olhei para o carro. E aí, eu me emocionei muito naquela hora. Muito. E eu não fico fazendo story. Ai, estou emocionada, vou fazer um story. É claro que às vezes eu faço, mas eu faço depois que aquilo passou. Que já foi. É. E eu falei na hora assim, eu falei, poxa, se eu falasse alguma coisa agora, as pessoas que estão passando por isso, que eu vou contar para você, que eu passei naquele momento que eu vi o ônibus, podem se conectar de alguma forma. E a gente senti isso juntas, assim. Só que eu estou dirigindo, então eu não vou fazer. Então depois eu faço. E não fiz. E não falei isso. E foi uma sensação, exatamente nesse lugar, de quantas vezes eu andei de ônibus. E eu tive que pedir carona no ônibus, porque eu não tinha o dinheiro para a segunda condução do dia. E eu olhava pela janela do ônibus, às vezes sentada, às vezes de pé, às vezes pegando duas horas de condução para chegar na minha casa, ou na escola de teatro, ou sei lá onde eu precisava ir. E eu olhava para os carros do lado, e eu falava, um dia eu vou ter meu carro, eu vou dirigir aquele carro, e eu vou olhar por outro ângulo. E vou desejar que as pessoas que estão no ônibus sintam isso e realizem isso, assim como eu vou realizar. E isso aconteceu até os meus... Ó, o meu primeiro carro, eu tinha 22 anos quando eu comprei meu primeiro carro, que foi quando eu entrei em malhação. Com mais ou menos quatro meses fazendo malhação, eu comprei o meu primeiro carro. Então, essa sensação de olhar o ônibus e... Passou todo esse filme na cabeça, todo o filme na minha cabeça. E naquele momento eu agradeci. Você dentro do carro agradecendo. Sim, dentro do carro eu agradeci, fiquei muito, muito emocionada. Estava no local desejado há anos atrás, que a Mariana estava no ônibus, e você inverteu a palavra. E aí eu agradeci, aí cada um agradece naquilo que acredita, né? Então eu agradeci a Deus, agradeci o universo pela oportunidade de poder sentir aquilo, de poder me emocionar com aquele momento, e que pode parecer besteira para algumas pessoas, mas para mim não é, porque é realmente isso que eu te falei, Leandro. Eu, às vezes, eu parava o ônibus e eu falava assim, você pode me dar carona até o seu ponto final? Porque também é meu ponto final e eu não tenho o valor dessa segunda condução. A condução, vou poder chegar lá. É, aí eu, se você não me der carona, eu vou ter que ir a pé. Ou então eu vou ter que esperar outro ônibus para pedir. E tem fatos engraçados aí no meio, porque... Quais? Quero saber. Não, porque muitos me deram a carona, mas outros, bem sacanas... O que aconteceu? Eles falavam assim, tá bom, entra pela porta de trás. A hora que eu ia pela porta de trás, ele fechava a porta e andava. Olha, que sacanagem, cara. Isso aconteceu várias vezes. E eu rindo aqui dessa história. Mas eu também. E eu chegava em casa, eu falava, nossa, eu tô acreditando. Gente, desculpa, mas não dá. Mas aí eu transformava isso. Sua filha da mãe. Risada. E tudo eu ria. Eu falava, gente, aí no caminho eu tava lá, enfurecida, mas a hora que eu chegava em casa, eu já ria, eu falava, uma hora eu vou ter meu carro e pode deixar que isso não vai acontecer. Então, assim, se eu precisar voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faço tudo de novo. Porque eu gosto muito de viver. se você virar pra mim e falar assim, você tem duas opções agora na sua vida, você tem dois camisas, você vai ter que escolher. Ou você vai perder tudo. O que que você faz? Acaba a vida pra você? Você vai se afundar numa tristeza absoluta, numa depressão, você vai desistir. Ou você tem a opção de voltar, de andar no ônibus, de começar tudo de novo, de levar a porta na cara, de levar todos os nãos, de vender os seus bombons, como eu já contei 500 outras vezes que eu vendia os bombons, que eu vendia a bijuteria pra poder me sustentar. Então, eu volto atrás, eu faço tudo de novo. Porque eu acredito que é sobre isso a vida. Eu acredito que a vida, você vai passar por várias coisas que vão te fazer crescer e onde você vai aprender e que é sobre isso e que é sobre essa evolução que a gente tá em busca. Sim, não, perfeito. Posso te chamar de Mari? Mariana, eu tenho uma impressão que tá muito, um negócio muito sério, né? Fala, pô, dá licença a gente. Mariana, você vem sempre aqui. Ô Mari, você falou essa questão dos bombons e trufas e a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, né? E lá no Instagram, inclusive eu ia deixar o convite pra galera aí, siga lá, arroba, no lucro CNN, né? Vai lá seguir, Instagram, TikTok e Twitter também. E a pergunta foi a seguinte, tá na nossa tela aqui. Você já precisou fazer renda extra? O nosso público lá respondeu 86% que sim e somente 14% que não. Nossa. E você, muito bem citou, né? Eu sei que você já vendeu bombom, trufas, teve, fez panfletagem também na rua. Toda essa renda extra. Na época, pra você, você tinha uma noção, um objetivo assim, isso é um trabalho passageiro porque você tem algum objetivo a alcançar ou não era aquilo que você fazia? Falei, não quero ficar nisso por algum motivo e apareciam algumas oportunidades. Como é que você levava essa questão no período? Olha, eu sempre tive uma relação com o dinheiro muito positiva, a minha relação, muito conservadora também e isso aconteceu desde muito nova. Eu tive que lidar com pouco dinheiro desde muito nova. Eu adoro as pessoas que falam, eu lido com muito dinheiro desde muito cedo, papai, tem fazendas, eu adoraria falar isso. Muito ouro. Papai, tem um avião, não é o caso. Então, quando eu era pequena, quando eu era criança e que eu recebia ali pelos jingles que eu gravava, pelo estúdio, eu já me relacionava com o dinheiro. Então, era assim, eu tenho vontade de ter uma bicicleta, eu tenho vontade de ter um patins, coisas que de fato aconteceram. eu quero colocar na minha casa prateleiras pra colocar meus ursos e os meus troféus que eu ganho nos festivais de música. Então, eu pago por eles, porque os meus pais nem sempre conseguiam me presentear, me dar as coisas que eu queria. Sua infância não foi uma infância com uma família com um berço de ouro? Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu me virava e eu chegava e falava assim, mãe, eu quero comer todos os dias enroladinho de salsicha na escola, com o suco. Aí ela, todo dia é impossível. Não dá, filha. Você vai ter que levar uma coisa aqui de casa, vai ter que... Aí eu nunca falava assim, mas eu quero, então tá bom, eu vou me contentar com um enroladinho por semana. Não. Eu falava, eu vou ganhar meu dinheiro. Então, pequena, eu conversava, mãe, vamos fazer brigadeiro que eu vou levar pra escola pra vender o brigadeiro. Então dava o intervalo, eu chegava com a minha coisinha ali, minha... Lancheira? Não, lancheira, a tapoera, a vasilinha de plástico. Vasilinha de plástico, sei. Chegava com a minha vasilinha de plástico cheia de brigadeiro e chegava o intervalo, eu vendia pras pessoas da escola, ficava ali no pátio, vendia, adorava fazer isso, fazia muita amizade fazendo isso. E eu sempre fui muito extrovertida e eu sempre gostei muito de falar com as pessoas e era Maria Aparecida de tudo na escola. Então, eu cantava e tinha o evento tal, eu tava à frente, eu organizava desde muito criança. Eu tenho fotos... Você foi proativa ali. Mas sempre fui proativa, sempre fui uma pessoa proativa. Eu nunca esperei fazerem por mim. Chegava na frente e desenrolando. Eu sempre fui, eu nunca... Eu peço pra você alguma coisa que eu preciso que você faça, porque às vezes eu não consigo fazer naquele momento, mas eu não espero dois segundos pra você fazer. Você não fez, você não realizou, eu dou um jeito. Já vai, vai ainda. É, a hora que você veja, o negócio já tá pronto, o bolo já tá assado. Sim. Então, eu comecei a ter essa relação com dinheiro desde muito nova e fazer a coisa acontecer. E quando eu tive que mudar pro Rio de Janeiro com 18 anos pra fazer teatro, eu precisava ter uma renda extra. Até porque eu não tinha renda. Eu fazia o teatro, meus pais pagavam a escola de teatro e eu tinha que ajudar no aluguel e eu tinha que me manter no Rio, pagar a minha alimentação, pagar a minha condução pro teatro, as coisas que eu queria comprar. Então, era isso, eu panfletava no centro da cidade. de custo de vida de Araxá pro Rio? Muito mais caro. Tudo muito mais caro, não tinha nem comparação. Então, assim, eu sempre sonhei grande e pra você sonhar pequeno e sonhar grande, você gasta a mesma energia. Jorge Paulo Lema fala isso. Você vai gastar a mesma energia. Então, sonhe grande, sonhe alto, sabe? Sim. Joga isso pro universo. E, é, então, o que que eu fiz? Não tinha tempo ruim pra mim, não tem tempo ruim pra mim. Eu preciso trabalhar? Eu vou trabalhar. Então, eu vou pro centro da cidade, assim como eu comecei com 18 anos e eu vou panfletar pras lojas no centro da cidade e vou ganhar 40 reais pra trabalhar durante 7 horas por dia. Então, aí com isso... Mas isso aí você levava de uma forma, assim, que era uma necessidade daquele período, daquele momento, pra alcançar um outro objetivo que você tinha já estipulado na sua cabeça lá na frente. Sim, que era ser cantora, ser atriz, ser tudo que eu desejo ser. E eu entendi hoje, e demorou, viu, pra eu entender isso, que eu posso ser o que eu quiser ser. E que ninguém tem o direito de falar que eu tenho que ser só cantora, que eu tenho que ser só atriz, que eu tenho que fazer... Ah, então agora você vai escrever, então você vai ser só escritor. Ah, então agora você apresentou um programa, você vai ser só apresent... Não, eu vou fazer o que eu quiser fazer no momento que eu quiser fazer. E assim eu desejo seguir minha vida. Não, total. Ô Mari, tem essa questão da trufa, que até te trouxe um carro, né, que eu sei dessa história, bem brevemente, te trouxe um jaguar. Conta brevemente pro pessoal entender assim como é que foi essa história. Nossa, essa história viralizou de uma forma que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Mas as pessoas me param pra falar dessa história. Sério? O que as pessoas às vezes não me param pra falar personagem tal, de não sei o que, um show que eu fui seu, elas me param pra falar a história do carro. Não, porque eu estava vendendo trufa, entrei no Rio de Janeiro, né, entrei nessa concessionária, me encantei por um carro e fui vender trufa pros vendedores da concessionária e pedi pra entrar num carro e me imaginei naquele carro e falei, eu vou ter esse carro um dia. E anos depois, minha carreira aconteceu, tudo aconteceu, eu já não vendia mais a trufa, eu fico sabendo, recebo uma ligação de que essa marca de carro deseja que eu seja embaixadora. eu falei, olha o sonho se realizando. Então, é você jogar isso pro universo e não colocar um tempo determinado, você tem que esperar que aquilo aconteça, o seu papel você já fez, que é de pensar, sentir e verbalizar. Então, você joga, agora deixa que ele vai te trazer de volta. e aí eu fui embaixadora, tive o carro dos sonhos e aquilo se tornou realidade. Maravilhoso. E como é que você se sentiu? Porque eu sei que você foi a primeira mulher, né? Sim. Embaixadora dessa marca. Embaixadora da marca. Satisfação sua, como é que foi? Eu acho que foi a grande prova disso aqui. A grande prova de que o basta sentir é real. E aí, depois disso, eu sempre utilizei na minha vida essa técnica do basta sentir, mas eu acho que por isso que o livro, que eu coloquei esse nome no livro. Mas, eu sempre, tudo que eu visualizei, tudo que eu vislumbrei, tudo que eu desejei, chegou pra mim. Mas a hora que isso aconteceu de fato, eu falei, é real. É real, um dia eu preciso contar isso, eu preciso dividir isso com as pessoas. Colocar isso num papel e tudo. Sim, pras pessoas se conectarem, pra ajudar, pras pessoas entenderem que isso não é um poder único e só meu, é de todo mundo, é só você exercitar, é só você condicionar a sua mente pra que ela pense dessa forma. Eu já tô aqui já me imaginando, já, hein? Eu já tô aqui. E aí Amém.